Tá ligado na Nense TV? Então se liga nessa lambreta ou carretilha do Douglas Costa pra cima do Luiz Araújo. Cê tá louco! O Douglas Costa tem muita qualidade e o Luiz Araújo gosta de aparecer sendo driblado em clássico, não é? Lembra da caneta humilhante que ele tomou do Marcelo em outro Fla-Flu? Então se inscreve na Nense TV!